Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Nada novo sobre o sol Todo dia tudo igual Se rolar no meu lençol Sai teu nome num jornal Eu tô exausta Até feio eu sou bonita Água na boca Sabor de fruta mordida Eu mexo contigo, aham Como que não olha Tá tudo girando o mundo Gira em minha volta E você se derrama como vinho em praça Ele quer minha atenção e já nem disfarça Eu sou musa pela metade Sou um caos em destruição E como eu quero um pouco de maldade Mano, eu me pego e pego a minha atenção Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Deixando comigo Engenharia na simplicidade Sagacidade em viver a vida Que inimiga da vaidade Hipócrita fazendo birra Eu tô exausta Até feio eu sou bonita Água na boca Sabor de fruta mordida Eu mexo contigo, aham Como que não olha Tá tudo girando o mundo Gira em minha volta E você se derrama como vinho em praça Ele quer minha atenção e já nem disfarça Eu sou musa pela metade Sou um caos em destruição E como eu quero um pouco de maldade Mano, eu me pego e pego a minha atenção Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Mexendo comigo